E aí pessoal ligado no canal, o curso de Alinha Gamer aqui, quem fala é o Mike Batista e você está ligado né mano, rola vídeo aqui toda semana aí de conteúdos diversificados e hoje a gente vem para o segundo episódio da série do Super Grêmio no EFootball rapaziada, isso mesmo, então se você não acompanhou o primeiro vídeo eu vou deixar aí no card aí em cima. Beleza? E a gente iniciou aí a nossa jornada e também vou deixar no card aí em cima a atualização aí que veio do EFootball 2023 aí a temporada 3, aquele vídeo lá do primeiro episódio foi na temporada 2 mano, daí veio a atualização um dia depois que eu gravei o vídeo, eu não tinha me ligado nisso né, então eu tive que recomeçar e eu vou começar então o vídeo da onde a gente parou, na sétima divisão ali faltando uma partida ali para a gente subir para a sexta divisão, beleza? Então antes da gente começar aqui eu peço já que você deixe o like aí no vídeo, se inscreva no canal se ainda não for inscrito, ative o sininho aí para receber todas as nossas notificações de quando surgir um vídeo novo aí no canal, beleza? Beleza? Então vamos lá manos, eu estou com um problemão aqui no nosso Super Grêmio, por que manos que eu estou com um problemão? Mas é um problema grande aí, porque o Janderson ele não está mais no Grêmio, ele não está mais no Grêmio, quem está é o Gustavinho mano, é o Gustavinho agora o ponta direita, ou às vezes pode ser o Campas, mas o Campas, é o Campas pode fazer aqui, mas daí a gente não tem o... a gente não tem o cara aqui, vamos ver o Carbarro, não me lembro se a gente conseguiu, se eu cheguei a achar o Carbarro, não, não cheguei, a gente tem o Everton Galdino para usar aqui de meio atacante, tem o PP, eu acho que eu vou botar o PP aqui, o Michael ainda não veio né mano, mas ele está engatilhado aqui, caso ele venha a gente bota ele no time titular aí, beleza? Então está aí o nosso Super Grêmio mano, o Campas vai ser o nosso ponta direita agora, porque a gente não tem um ponto aqui para botar aqui no lugar dele, mas a gente tem o PP aqui, a gente tem o Cristaldo, o Carbarro eu realmente não consegui achar ele aqui no game né, mas a gente vai seguir com esse time aqui. Depois eu ainda vou contratar o Lucas Leiva né, para botar no lugar do... do Janderson aqui né, que daí pelo menos a gente tem um jogador a mais aqui né mano. Então está aí mano, Breno no gol, Kahneman, Jeromel, Reinaldo na esquerda, Fábio na direita, Cristaldo e Vila Sante aqui, a primeira dupla aqui do meio campo, mais na frente que o PP, Ferreirinha aqui de ponta esquerda, Suárez o nosso centroavante matador pistoleiro e o Campas aqui na ponta direita, beleza? Foi essa modificação aí que eu acabei de fazer mano, e vamos que vamos, sem mais enrolação, vamos lá para as divisões online, então mano, Liga e Futebol aqui, vamos entrar na Liga e Futebol e vocês vão ver que eu realmente eu parei aí na sétima divisão, faltando uma partida aí para a promoção, inclusive eu perdi a última partida ali de 3x0, porque eu queria já começar na sexta né, mas vamos lá, vida que seja, segue e bora que bora, mesma coisa do outro vídeo né mano, quando achar a partida eu corto aqui, volto, vou direto para a partida ali, mostro os melhores momentos e tudo mais, beleza? Para não ficar um vídeo muito longo e esse vídeo aqui está saindo na quarta-feira, estou gravando na segunda-feira, mas vai sair só na quarta e no sábado eu vou fazer uma live especial aí dessa série aí do Super Grêmio, beleza? Beleza? No sábado aí vai rolar então um videozinho, uma live especial aí, beleza? E já chegou o adversário aqui, vamos ver, o adversário da quinta divisão, o cara vai ficar impressionado eu com o time do Grêmio completo aqui né mano, Eu não sei se mais alguém já pensou em fazer isso aqui no eFootball, mas eu estou fazendo mano, eu estou na loucura aqui, é a divisão mais alta que eu subi até hoje aqui no eFootball foi a terceira divisão, então vamos ver até onde a gente chega aí com o Super Grêmio. Vamos lá Vamos dar uma olhada no time do adversário né Nossa Senhora É mano, essa partida aqui não vai ser fácil não, vai ser complicada Olha a diferença do time do cara para o meu mano Vamos lá, vamos ver se a gente consegue fazer uma proeza aí de ganhar do cara Pode ser uma zebra aí que vai acontecer, uma zebrona né mano, uma zebraça Uma partida, falta uma partida para subir para a sexta Vamos lá Vamos lá E começou como, Ferreirinho, lá na ponta direita cruzou Suárez, nossa hein Ó o Vidya Sante, Suárez, ah muito vumbá, cê tá doido E tá lá mano, o gol do adversário aí Gol do Cristiano Ronaldo, vai ser foda essa partida mano, não vai ser fácil não, vai ser foda, vai ser difícil mano Eu não consegui ainda chutar gol mano Bora lá Ó Ferreira, ó Ferreira Ferreira Mano, que chute fraco mano Ah lá mano, aqui tem Kahneman rapaz, aqui tem Kahneman Vamos Campas Foda Foda mano, tá foda sem o Janderson Tá diferente mano, tá diferente sem o Janderson Aí tem Kahneman rapaz, falta no Kahneman É mano, terminou aí o primeiro tempo 1 a 0 aí pro nosso adversário aí Chutamos uma vez a gol que foi aquele chute fraco do Ferreirinho né mano Mas vamos pra segunda etapa aí Seria bonito se a conexão do cara caísse né, seria bonito Ou por inatividade, alguma coisa assim né Seria bonito Ah, voltou, voltou Já tô torcendo pra que aconteça isso, tá ligado Bora Ferreirinho, bora 45 minutos mais do que suficientes pra tentar virar a história desse jogo Reinaldo cruzou Jerome Que isso Mano, o que que foi aquilo velho Meu boneco ali se perdeu com a bola ali Acho que era o Pepe A jogada é no Campas Nossa Quase saiu redonda pro Pro Luizito hein Quase deu Vamos ver aqui o que a gente pode fazer de alteração rapaziada Nossa, meu time tá mortinho velho Eu vou botar o Galdino aqui no lugar do Pepe mano Não, na real Deixa eu ver como é que o Galdino fica aqui 68 Tá porra Deixar o Campas um pouco mais pra cá Puxar o Soares um pouco mais pra cá E o E o Ferreira um pouco mais Segundo atacante aqui Vamos ver se dá um Resultado diferente aqui Pior que eu não tenho mais ninguém que vou botar Tem pouca opção aqui no banco O Janderson não Não é mais jogador E o O Michael ainda não assinou né mano Então Não vou botar nenhum dos dois né Vou procurar na internet Em que time que o Gustavinho tava antes mano Eu tenho que dar uma olhada aí Pra ver se pelo menos o Gustavinho a gente não Não encontra aí no jogo Acho que tava na América Mineiro né Gustavinho não sei Um minuto de acréscimo não vai dar pra fazer o gol É mano Primeira partida aí 1 a 0 Perdemos Infelizmente Não deu pra bater de frente Eu vou ver se a gente encontra o Gustavinho aí mano O Gustavinho tava na América Mineiro né Vou procurar ele ali porque a gente tá com pouca opção de Substituição ali no banco Vamos lá Vamos ver se a gente encontra aqui o Gustavinho Contrato Jogadores normais Vamos ver se a gente encontra o Gustavinho Pedrinho Luan Benítez Matheus Henrique Aqui o Gustavinho mano Meio de ligação No Grêmio ele tá jogando de ponta direita No Grêmio o Renato tá botando o cara de ponta direita O cara é meio de ligação aqui no game mano Mas Cadê o Gustavinho Vamos contratar aí o Gustavinho mano Novo reforço aí pro nosso time E aí esses aí são os meus jogadores Pra vocês que não viram ainda Esses são os jogadores que eu tenho Eu tô jogando com o Super Grêmio É isso mesmo rapaziada Sem medo de ser feliz Cadê o Gustavinho mano Ah o Gustavinho consegue ser pior do que o cara do Da Que vem no time do cara aqui mano Treino de nível Ó a gente tinha um de 10 mil aqui Muito bom já ajuda bastante Vamos meter todos esses aqui de mil nele Vai pro level 36 O bicho evolui até o 63 Vamos lá progresso do jogador Vamos primeiro botar aqui ó Posse de bola nele né 3, 4 pontos mano 4 pontos em posse de bola E aqui a gente mete um X aqui Distribuição automática e já era É Não ficou grandes coisas mas Já é um começo né mano Nossa Olha o chute dele meio E mais Overall 77 A gente tem o Arthur aqui né também Um Arthurzinho aqui né Ó o Nicolas aqui tem umas coisinhas aqui Umas ação aqui nele Ó 79 Nicolas Vamos ver se a gente tem mais alguém pra melhorar o Janderson Infelizmente tu vai sair do time Tu não é mais do Grêmio Então tu vai sair mano Vai bailar Vidaçante aqui tem um Um negocinho que vai dar pra ele Ó Subiu com 84 Muito bom Os campas aqui também tem umas balinhas aqui pra ele Pra onde foi esses pontos Nossa Os dois foram no chute aqui Meio Tá bom Jogador Jogador duas estreões Já tá com Overall 84 Timético Rapaz E vamos que vamos né manos Vamos pra próxima partida aí do nosso experimento muito louco aí O Super Grêmio A gente precisa só de uma vitória A gente precisa só de uma vitória pra subir pra sexta divisão rapaziada Uma vitória A gente ainda tem seis partidas Tem seis partidas pra obter uma vitória mano Se a gente não conseguir vencer seis partidas né Uma das seis né É vergonhoso Já achou o adversário Vamos ver o que que vai vir contra a gente aí Então tá aí rapaziada Gustavinho Novo reforço aí manos Então tá aí rapaziada E vamos que vamos Deixa eu só ver aqui se ele joga de ponta direita aqui no game também É ponta direita não dá não Ponta direita vai ser campaz mesmo cara Pior que o campaz ele é Acho que ele é destro se não me engano Vamos ver aqui Não ele é canhoto E o ferreirinho é canhoto também Vamos lá então Bora procurar partida Aí manos Encontramos o adversário Vamos ver aí O que que vai vir Ó divisão nove Mas o time do cara 2.600 e pouquinho ali Um time forte Quando vê o cara começou hoje a jogar a liga dele Vamos ver Vamos ver o plano de jogo aqui As informações do adversário É mano Vai ser outra pedreira hein mano Pedreira Se bem que o O espírito de equipe dele né Tá 88 O nosso tá 100 Talvez a gente ganhe nisso Vamos ver E vamos lá mano Começou a partida Ferreirinha Joga demais Cruzou Nossa mano Bola venenosa hein O Grêmio tá precisando evitar a derrota hoje a qualquer custo Nossa paulada do Fabio A curva que fez a bola velho Deu de rosca nela Mano não queria falar nada não Mas o Pepe tá me decepcionando por enquanto velho Segunda vez que eu boto ele De titularíssimo aí Boa Pepe Boa Pepe Raçudo Raçudo hein Ó o Ferreirinha Ah mano Boa Reinaldo Nossa bateu todo torto Não que ele bateu torto Ele tava torto na hora da batida Boa Pepe O Lampard O Lampard O Mbappé Cristaldo Olha o lançamento Lançamento pro Ferreira Será que vai? Será que vai? Ferreirinha Vamos Faltinho no Ferreira hein Será que ele vai jogar a bola na área da direita Não não Suárez não mano Vamos botar o Campaz aqui pra bater Suárez vai lá pra área E ele consegue afastar a pressão O chute Boa Fábio Chutou bem Chutou bem Ó o cara chutou pra fora velho Chutou a bola pra fora Desesperado já Desesperado com o Super Grêmio Reinaldo Reinaldo Suárez Defendeu o goleiro mano Bora Campaz Arrasa mano Suárez na trave viado Na trave cara Que loucura Que isso mano Toma Tá lá Quem fez? Foi Pepe? Foi Pepe mano Cruzamento do Suárez Cruzamento do Luizito mano Pepe Ó a jogada Ó a jogada Nossa mano Nossa a bola não saiu velho Como é que aquela bola não saiu? Como é que aquela bola não saiu? Que beleza É isso mano 1 a 0 Gol do Pepe E a gente pode subir pra sexta divisão já nessa partida hein Oito chute a gol Oito chutes a gol Oito chutes a gol E o nosso adversário não chutou nenhum ainda Nenhum chute a gol do nosso adversário Aquela bola na trave de Soares podia ter entrado né? Seria bonito Bolinha de efeito E vamos que vamos pro segundo tempo rapaziada Segundo tempo Bola rolando Que isso Reinaldo Que isso Reinaldo Vamos Ferreirinha é contigo Vamos Ferreirinha Ferreirinha na trave Que isso mano Na trave de novo mano Que arrancada do Ferreira corre demais velho Porra mano Na trave de novo mano Que loucura Reinaldo é contigo Toma Mais um É do Pistoleiro Ah não fez o dedinho mano Mas é gol dele Luizito Soares rapaziada Luizito Soares Cruzamento do Reinaldo É o King mano King Naldo Hummm Hummm Rapaziada Emborrachei agora hein Nossa mano olha o contra-ataque velho Aí é Walter Kahneman rapaz Vamos Ferreira Vamos Ferreira Pra cima deles Ferreirinha Soares 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 King Naldo cruzou Soares Soares Campas Toma Que Defendeu bem o goleiro Não é que ele tenha finalizado mal Mas é que o goleiro é que foi bom Cabeceou em cima do goleiro rapaz Pepe Recebe Soares Agora é a vez de Reinaldo Cruzamento pra grande área Tá lá Mas a bola bateu no pistoleiro antes de ir pro Pepe Segundo gol do Pepe rapaziada Segundo gol dele mano Mas mano A bola bateu no Soares e sobrou pro Pepe rapaz 3 a 1 3 a 1 A gente não tem nada a ver com isso né mano Vamos subir de divisão Agora tamo tranquilinho Tudo sob controle Eu acho A princípio hein Olha o passe do Chiromel lá Credo E tá lá rapaziada Terminou o jogo 2 gols do Pepe 1 do Soares 3 a 1 Subimos de divisão rapaziada Sexta divisão E vamos ver se a gente começa com o pé de Caraca velho Chutamos 16 vezes a gol O cara chutou uma vez e foi gol Mas tá bom mano Cê tá doido velho Subimos de divisão com o Super Grêmio rapaziada Super Grêmio Sexta divisão em nós Vamos pular aqui né mano Beleza Divisão 6 A gente precisa de 9 pontinhos também 9 pontinhos tá bom Tá bom ou não tá ruim São só 3 vitórias Vamos ver se a gente começa com o pé direito E esse aqui vai ser Vai ser a última partida aí né Desse episódio mano Lembrando que o episódio 3 Será em forma de live aí Pra ver quantas divisões A gente sobe durante a live né mano Então já ativa o sininho aí Pra não perder nenhuma notificação A live vai ser no sábado aí Às 19h Beleza? E tá lá mano Divisão 6 Rapaz aí também 2600 e pouquinho ali ó A força do coletivo do time Já vamos dar uma olhada aí no Na escalação aí do nosso adversário Só deixa carregar essa tela preta aí E vamos pra outra tela preta agora Beleza? Mais uma tela preta Essa aqui é um pouquinho mais demorada né Que é aquela que aparece A bandeirinha do escanteio Eu acho Se não me engano Não Tá plano de jogo Vamos ver aí Como é que tá o time do nosso adversário Credo que bagulho feio É mano mas o time dele tá bom Só que o nível de estilo de jogo do time O espírito de equipe tá 85 E a gente sabe o que acontece Quando o cara tá com um espírito de equipe baixo Aí contra o nosso Super Grêmio né mano O cara não consegue fazer praticamente nada hein No campo Mas vamos ver se a gente não vai morder a língua dessa vez né Vamos lá manos É pra começar com o pé direito hein rapaziada Pra começar com o pé direito Bora que bora Ó o Pepe Ó o Pepe o crack da partida passada É não foi dessa vez Opa Que beleza Campas Consigo chegar Cruzamento João Cancelo chegou com tudo pra dividida e se deu bem Ferreira vai tentar a batida Suárez Defendeu o goleiro No susto hein Foi no susto hein Ferreira e Suárez é um casamento em campo mano Tirou dali E acabou bateu Credo Boleiro do Fábio Bárgulo estranho Era uma boa chance Não sei como foi que acabou dando tudo errado Ó o Soares Ó o Soares É vermelho juiz Vermelho O cara matou o Soares viado O cara que deu com as duas pernas Aí é vermelho hein Expulso Tá lá É de falta rapaziada É de falta Golaço Do pistoleiro Matador mano Pode fazer a falta aí Pode tomar cartão vermelho Não adianta de nada rapaz Aqui tem Soares Que bela cobrança Viu uma boa opção na frente Boa bola Pode dar certo Ó o Soares Vai entrando sozinho de novo Tá lá É o pistoleiro rapaziada Mas o dele É o Super Grêmio No comando de Soares É dois gols dele Dois gols do vampiro Do mordedor do el pistoleiro manos Nossa Que beleza hein Pra quem será que era o passe É o Campas Na trave É o Super Grêmio mano Cê tá doido Que rosca que ele deu na bola véi Ainda bem que tava impedido hein Ó o Campas Passando livre de novo Aqui na ponta direita Hummm Tentei abrir pra bater ali Aqui não deu Perreira Perreira Expulsão ali O cara expulsou o Thiago Silva Cara pra não tomar gol Mas acabou tomando de falta né manos Não adiantou de nada Só ficou com um jogador a menos É ele repôs o zagueiro lá Já tô vendo ali ó Botou o Kimmich no lugar do Di Maria Olha eu acho que o Di Maria Era o melhorzinho do time dele cara Ele Vinícius Júnior Lá vem a bola Lá vai ele de cabeça Breno foi lindo demais cara Cê tá doido Ah não o Ferreira Assim não Mais pra frente um pouquinho esse passe Recuperaram a bola E partiram para o ataque O Pepe recebeu o passe Ó o Pepe o melhor jogador da partida passada Ah mano perdeu Um exemplo do que não fazer quando você tem uma chance de marcar um gol Não dá pra despediciar esse tipo de oportunidade não Geramel Geromito Geromontro Gerodeus Eita porra Kahneman Kahneman e Geramel marcando o Vinícius Júnior ali ó Viní não Não passa nem wi-fi aí mano nessa zaga Kimmich bateu muito curto o escanteio Ganhou por cima de cabeça O Ferreira O Botafogo Pode partir para o contra-golpe É sempre uma situação perigosa Vamos acalmar o jogo Acalmar o jogo Ferreira Chegou junto e conseguiu roubar Não faltava opção mas o resultado que é Quebrei o cara no meio O cartão amarelo pro Ferreira O cara O nosso adversário ele não tá acreditando no que tá acontecendo rapaziada Ele foi mexer no time de novo Ele não tá acreditando no que tá acontecendo aí mano É o Super Grêmio Acabou telegrafando o passe né Não Mandou uma bola enfiada Boa Tira daí Que isso Mano o cara ficou pensando 3 horas pra chutar essa bola pra frente velho Olha o domínio Olha a categoria elegância finessa A pressa necessária com toda a pressa do mundo mas essa correria às vezes atrapalha Tem Breno rapaz Que isso mano O meu time tá cansado mano Meu time tá cansado isso tá me preocupando velho Olha o Jeromel, o Jeromel tá cansadão mano Vou tirar o Jeromel aqui que ele já emborrachou ali numa que ele ficou 3 horas pensando pra chutar a bola pra frente Vamos botar o Bitelo aqui também E vamos dar um fôlego aqui no meio de campo botando Ah, deixa eu ver o Gustavinho Pode ser o Gustavinho Bora, bora, bora Hum, emborrachei Ele emborrachou agora Ele emborrachou agora rapaziada Toma 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 De quem? De quem? É o Ferreira ou não? É o Ferreirinha mano? É o Ferreirinha pai 3 a 1 porra Quando a gente achou que tipo não tinha mais como fazer gol Tá lá ó Tá lá mano Olha mano Sobrou, sobrou pro Ferreira velho 3 Vocês estão acreditando nisso rapaziada 3 Em cima do time do cara aí que O Neymar bate tudo Messi Mbappé E os caralho Mas a gente tem Ferreira e Soares pô Parece zoação com os caras Olha eu to jogando com esse time Parece zoação né mano Campas Campas deu a vida nesse jogo aí também Uma bola na trave Olha lá, Fábio Cruzou Quem tá lá O Gustavinho tava lá Soares Fez a parede Ferreirinha Ferreirinha Pra fora Mas a gente ganhou mano A primeira partida da sexta divisão 3 a 1 3 a 1 rapaziada Jogamos pra caralho hein Soares Eleito o crack do jogo Muito bom rapaziada Então agora faltam duas vitórias Apenas duas vitórias aí Pra gente subir pra Quinta divisão rapaziada Quinta divisão Com o Super Grêmio É isso aí manos Não tem ruim não A gente ganhou aí dois Preparador de Dez mil Vamos ver aí o que a gente pode fazer com eles Eu acho que eu vou Não sei se eu meto no Gustavinho Ou se eu meto no No Everton Galdino Vamos dar uma olhada aqui no nosso time aqui Eu acho que eu vou meter no Bruno Alves cara Pra quando o Jeromel estiver cansadão assim A gente ter um zagueiro a altura aí pra substituir o Jeromel Eu acho que eu vou meter É vai ser no Bruno Alves mano Vamos melhorar o Bruno Alves aí Vamos ver qual overall ele chega Porque quase deu uma emborrachada aí com o Jeromel cansado hein Cadê o Bruno Alves? Cadê o Bruno Alves? O Bruno Alves era 82 que eu tava olhando ali Ah tá aqui ó Nossa ele só tem mais Mais quatro níveis pra subir Eita Nem vou meter de dez mil Vamos ver Vamos de quatro É mano se eu meter o de dez mil aqui eu vou gastar à toa tá ligado? O jogador receberá oito pontos de progresso Vamos ver É mano se eu meter Vamos meter o de dez mil Foda-se Bruno Alves Vamos upar ele aqui Aqui já tá noventa e três Acho que não precisa mais do que isso Nossa sério Vê se a gente não consegue melhorar outra coisinha aqui dele mano De estreza aqui É O máximo que ele chega é o 83 A defesa dele é bom Força nas pernas como é que tá? Assim Força nas pernas, velocidade Eu acho que vai ser isso aí mano Beleza Vamos O nosso Bruno Alves aí pro level máximo que ele pode chegar aí rapaziada O Kahneman já tá level máximo Tem o cristal daqui que a gente pode botar um de dez mil nele Meter dez mil aqui no cristal Vamos ver o que que ele pode subir aí ó Vai chegar no level quarenta e três Vamos ver o que que ele pode melhorar aqui Deixa eu ver aqui como é que tá noventa e cinco tá bom Ó Oitenta e cinco Tá excelente O cristal do excelente mano Então Nosso time ficou assim rapaziada Nosso time ficou Assim O cristal daqui já tá Oitenta e sete junto com o vidiassante né mano O vidiassante ainda dá pra melhorar um pouquinho se eu não me engano Deixa eu ver aqui que nível que ele tá Não dá pra ver aqui só olhando lá Deixa eu ver detalhes do jogador aqui Não aqui também não mostra o nível dele Mas também não tá no Ele não tá no nível máximo Mas já já ele vai chegar né mano Então é isso aí rapaziada Esse foi o videozinho de hoje Não esqueçam de deixar o like aí no vídeo Se inscreva no canal se ainda não for inscrito Ative o sininho aí pra receber a notificação Que sábado tem live sobre o Super Grêmio mano Sábado tem live do Super Grêmio aí rapaziada Então não perca Não perca de jeito nenhum E é isso aí Valeu aí pela Por assistir esse vídeo até o final Fiquem com Deus Até a próxima e falou Tchau 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 Tchau